Na subida do morro me comparam Entendi, porra nenhuma O puta que pariu Quanto tá, quanto tá, quanto, quanto tá o porra? Dez mil, dez, 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 dez mil Quanto tá, quanto tá, quanto, quanto tá o porra? Dez mil, quanto tá, quanto, quanto tá o porra? Dez mil Bate um teco, bate um teco, bate, bate um teco aí, brigou! Bate um teco, bate um teco, bate, bate um teco aí, brigou! Bate um teco, bate um teco, bate, bate um teco aí, brigou! Quanto tá, quanto, quanto, quanto tá o porra? Dez mil, dez, 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 dez mil Dez, dez mil, dez mil Quanto tá, quanto, quanto, quanto tá o porra? Dez mil Quanto tá, quanto, 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 quanto tá o porra? Dez mil Bate um teco, bate um teco, bate, bate um teco aí, brigou! Bate um teco, bate um teco, bate, bate um teco aí, brigou! Trigô! Pelo amor de Deus! Trigô! Pelo amor de Deus! Trigô! Quanto tá o bó? 10 mil! 10 mil! Quanto tá o bó? 10 mil! 10 mil! 10 mil! Quanto tá o bó? 10 mil! Prigô! 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 Quanto tá o bó? Quanto tá o bó? Quanto tá o bó? 10 mil! 10 mil! Prigô! 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 Quanto tá o bó? 10 mil! Quanto tá o bó? Quanto tá o bó? 10 mil! 10 mil! 10 mil! Prigô! 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 Quanto tá o bó? Dez mil, dez mil, dez mil, dez mil Bate um teco, bate um teco, bate um teco, aí Fricô Fricô, fricô, fricô Fricô, fricô, fricô Quanto tá, quanto tá, quanto, quanto tá o pô? Dez mil Quanto tá, quanto tá, quanto, quanto tá o pô? Dez mil, dez, 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 dez mil Bate um teco, bate um teco, bate, bate um teco, aí Bate um teco, bate um teco, bate, bate um teco, aí Fricô, fricô Trigou! Trigou! Fala pelo amor de Deus!